Durante a história dessa franquia, a gente conheceu a espécie Ferrão Letal, mas precisamente no terceiro filme, quando vimos pela primeira vez o Grimmel. Afinal, essa espécie foi usada por ele em seus planos de batalha, revelando que são muito fortes e possuem um conjunto bem legal, em relação à aparência e às próprias habilidades. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre o Ferrão Letal, mas hoje eu vou estar fazendo um remake dessa espécie, pelo fato dela ter voltado na série Os Nove Reinos e porque temos novas informações, mesmo depois de tanto tempo. Continua aí comigo e sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. O Ferrão Letal apareceu pela primeira vez no terceiro filme de Como Treinar o Seu Dragão. Como eu falei, muitas pessoas já devem saber. Portanto, essa espécie foi incluída nos jogos da franquia, podendo ser vista no Ascensão de Berk e Revolta de Titã e no jogo A Lenda dos Nove Reinos. Além do mais, o Ferrão Letal marcou presença no School of Dragons, embora tenha sido fechado. Mas, depois de quase quatro anos desde a sua primeira aparição, ele retornou à franquia e pode ser visto na série Os Nove Reinos, lá na temporada 6, que por sinal ainda não chegou aqui no Brasil. No entanto, em alguns trailers é possível vê-lo também. Bem, resumindo, essa espécie teve pouca visibilidade, porém mesmo assim ganhou uma fama notável, já que o Ferrão Letal se tornou praticamente um dos vilões na história, onde o Grimmel controlava diversos indivíduos e obrigava eles a seguir os seus comandos. Desse modo, a espécie ganhou um destaque a mais e apareceu em diversas cenas de batalha, como, por exemplo, na perseguição do Banguela. Desde o começo, deu pra perceber que o Ferrão Letal tem um visual singular, parecido com um escorpião, possuindo uma fileira de espinhos na costa e garras poderosas, com presas retráteis e uma cauda venenosa. É notável também duas patas e um tipo de armadura natural, preenchendo seu corpo na coloração preta, com detalhes em vermelho, na mandíbula e no par de asas, dando a ele essa aparência assustadora. Uma curiosidade é que o Ferrão Letal aparentemente não faz parte do arquipélago bárbaro, sendo uma espécie originada em outra parte do mundo, explicando porque nem mesmo Solucio conhecia ele. Por mais que não pareça, o Ferrão Letal pertence à classe ataque, mesmo não possuindo nenhuma habilidade que defina esse agrupamento. Afinal, ele deve fazer parte dela, pois além de todo o seu conjunto, ele possui uma velocidade surreal, conseguindo alcançar até mesmo Fúria da Noite. Portanto, antes de falar sobre isso, vamos relembrar um pouco seus poderes. Essa espécie é capaz de emitir um jato de ácido corrosivo, que dissolve os materiais em poucos segundos. O mais interessante é que esse disparo ainda por cima é inflamável, e quando atinge um objeto, rapidamente pega fogo. Inclusive, na série Os Nove Reinos, esse ácido não pega fogo ao entrar em contato com o ar, revelando que talvez tenha perdido sua composição inflamável, embora ainda não temos certeza disso. No mais, além desse disparo, o Ferrão Letal, como seu nome sugere, possui um Ferrão Venenoso, capaz de paralisar um inimigo somente com um simples golpe. Lembrando que o Banguela foi atingido por uma pequena dose desse veneno, e adivinha só, ele foi apagado, então imagina uma ferroada dessa criatura. Certamente seria bem perigoso. Além disso, o Ferrão Letal sabe controlar muito bem o seu veneno, sabendo a medida exata para acabar com seu inimigo. Aliás, a toxina pode ser injetada tanto pela mordida quanto pela cauda, revelando que ele tem uma defesa corporal elevada, e é preciso muito cuidado para enfrentá-lo, onde um pequeno erro pode custar muito caro. Como eu falei, essa espécie tem uma velocidade bem alta, e quando voa pode percorrer longos caminhos, até mesmo carregando algum objeto, por exemplo, um dragão ou um equipamento de guerra, provando que também possuem uma força corporal elevada, e trabalham ainda melhor em bando, pois pode cercar o inimigo e não precisam se preocupar com a fuga dele. No entanto, o Ferrão Letal também possui fraqueza, sendo vulnerável ao seu próprio veneno, ou seja, ele pode ser afetado com a própria substância, se foi assim que o Grimmel mantinha o bando dele sob controle. Além de que o Ferrão Letal não é tão resistente, e pode sofrer dano se forem atingidos por poderes elétricos ou disparos de alta precisão. Embora isso não seja algo negativo, pois é necessário muita luta para derrubar um Ferrão Letal. Essa espécie pode atingir 8 metros de comprimento na versão adulta, sendo classificado como um dragão de porte médio, mesmo sabendo que os indivíduos maiores geralmente são difíceis de encontrar, pois a grande parte naturalmente evita contato com os humanos, ainda mais os selvagens que vivem em florestas, como vimos em Os Nove Reinos. Porém, quando se deparam com eles, acabam se tornando agressivos. Vale dizer que o Ferrão Letal costuma viajar em bando e não são nem um pouco sociáveis, mantendo contato apenas com a sua própria espécie, revelando que ele não pode ser treinado. Mas, como nessa franquia tudo tem um jeito, dizem que se conquistar a confiança dele é possível treiná-lo, embora ninguém chegou a esse ponto sem ao menos precisar domar ele com o próprio veneno. Ou seja, essa espécie é naturalmente agressiva e dependem do bando para sobreviver. Afinal, juntos, eles podem facilmente derrotar qualquer ameaça. Lembrando que na cadeia alimentar quase não tem dragões que predem essa espécie. É como se eles fossem quase imbatíveis, embora um Fúria da Noite ou um Estridente seria capaz de derrotá-lo, provando que é muito difícil acabar com eles e apenas os mais fortes podem batalhar com o Ferrão Letal de igual para igual. No mais, eu acredito que em Os Nove Reinos ele vai ter uma aparição bem legal. Até porque no terceiro filme a gente viu somente o lado selvagem da espécie, que era controlada pelo Grimmel e tinha comandos a seguir. Desse modo, essa nova geração da espécie talvez seja menos agressiva e como deu pra perceber, houve também uma alteração na cor, com a presença de indivíduos em tons de amarelo. Resumindo, o Ferrão Letal continua presente na franquia e com certeza marcou a história do terceiro filme. Agora comenta aí o que você acha dele e escreve também qual é a sua espécie preferida. Pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse guia sobre o Ferrão Letal. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, meu Instagram vai estar aí na tela agora e quem puder depois, confere também meu perfil lá no TikTok. Na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!